ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Manaus já tem 178 mil desempregados e até quem conseguiu vagas no comércio para as vendas de fim de ano já foi dispensado. Adolescentes são detidos suspeitos de estuprar o menino de 8 anos na zona leste da capital. Ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, é acusado de se apropriar de materiais da sede da prefeitura. Chuva forte na capital causa deslizamentos e ruas ficam alagadas. E as chuvas também aumentam riscos de acidentes com animais peçonhentos. O esporte esta noite tem Superliga de Vôlei em Manaus com as equipes femininas do Rexona do Rio de Janeiro e do São Caetano de São Paulo. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. O desemprego continua a assombrar a vida dos trabalhadores. Aqui em Manaus já são 178 mil sem emprego. E as mil vagas criadas no comércio para as vendas de fim de ano, infelizmente, já foram extintas, ou seja, ninguém foi contratado. Ismael começou cedo a maratona de entregar currículos. Percorreu um, dois, três agências de RH na tentativa de conseguir emprego neste início de ano. Nós estamos na luta aí. Eu já corri atrás, já fui para a Caxeirinha, agora fui para o centro. Agora estou aqui, não sei comigo, aqui na bola da Suframa. Se o Ismael andou muito, imagina o Antônio. Ele disse que está sem dinheiro e teve que ir a pé da fábrica de cimento na Zona Leste até a agência na rotatória da Suframa para entregar um currículo. Eu venho do Puracoacoara, da fábrica de cimento, era umas seis horas da manhã. Vim andando aí, a gente tem que estar na luta, a gente tem família, tem um filho, tem três filhos. Situação difícil para os mais de 240 mil desempregados no Amazonas neste início de ano. 178 mil estão aqui em Manaus, segundo o último levantamento do IBGE. Há dois anos, a Jucicleia está nesta estatística. A situação dela piora porque sai quase todos os dias da BR-174 para procurar trabalho. Eu queria arrumar um trabalho aqui, alugar um quarto para mim, para mim poder vir morar para cá, porque eu moro na área rural. As centenas de currículos nas empresas de recrutamentos e milhares de desempregados são reflexos da forte crise que abalou a economia do país. Só no polo industrial de Manaus, que corresponde cerca de 68% do PIB do Estado, demitiu 18 mil trabalhadores com carteira assinada ano passado. Quem mais deve sofrer é o setor de duas rodas. Em 2016, a produção teve queda de quase 30%. Acredito que a questão da crise político-econômica que o nosso país vem vivenciando tem influenciado por uma série de demissões. E também as empresas têm aproveitado o momento para fazer reestruturação, por necessidade e por estratégia também para sobreviver. E as empresas devem enxugar ainda mais o quadro de pessoal nesse início de ano. Outro setor que amarga prejuízos é o comércio. 700 lojas fecharam as portas em 2016, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. E dos mil funcionários temporários contratados no fim do ano passado, nenhum foi efetivado no cargo. Mas esse ano, como o início, foi muito duro, muito drástico. Em relação às vendas, todos os mil já foram demitidos. Mesmo no vermelho, o comércio tem previsão de crescimento para os próximos trimestres de 2017. Dos números que nós estamos vendo, há uma perspectiva de melhoria, de ajuste. E eu acredito muito que a gente consiga, no primeiro trimestre desse ano, estabilizar, estancar a sangria. E no segundo trimestre ainda desse ano, a gente possa começar a dizer, olha, existe uma perspectiva muito boa. E a Defensoria Pública do Estado pediu a desativação total da cadeia Raimundo Vidal Pessoa. Eles alegam falta de infraestrutura para abrigar os detentos transferidos no início do ano. A repórter Priscila Gama tem mais informações. É isso mesmo, a Defensoria Pública, especializada na defesa de direitos humanos, ingressou com o pedido de interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, nessa quinta-feira, na vara de execuções penais. O motivo foi por causa da estrutura da unidade, que segundo o órgão, não possui condições mínimas para abrigar os detentos. O documento cita ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária não respeitou a quantidade de presos transferidos para conter a crise no sistema prisional. Ao invés de 250, foram transferidos para cá 281 internos. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E hoje a polícia realizou uma revista no 34º DIP do Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, que serve de cadeia. Foram apreendidos cinco celulares, oito carregadores, uma faca e drogas. A varredura foi feita depois de denúncia anônima de que presos estavam de posse de armas de fogo. A delegacia do Careiro tem capacidade para 20 presos, mas atualmente abriga 35. Em Parintins, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-prefeito Alexandre da Carbras. Ele e quatro assessores teriam levado alguns materiais que pertencem à sede da prefeitura quando deixaram os cargos. A primeira casa visitada pelos policiais foi a do ex-prefeito Alexandre da Carbras, no bairro de Javieira, na zona leste da cidade, onde fizeram a apreensão de várias caixas contendo documentos. Depois, a polícia cumpriu o restante dos mandados em mais quatro residências de antigo auxiliares de Carbras. O pedido de busca e apreensão foi feito pela procuradora-geral do município, Ana Clei Garcia. A transição não ocorreu. Quando ocorreu, nós detectamos, as secretarias detectaram o sumiço desse material, nós tomamos as providências. Todo o material apreendido durante o cumprimento dos cinco mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Parintins, determinados pelo juiz Fábio César Olinto de Souza, foram trazidos aqui para o Fórum Vidal Pessoa. A última apreensão aconteceu por volta do meio-dia. Foram apreendidos caixas de documentos, computadores, monitores, um triturador de papel, notebooks e outros pertences da Prefeitura Municipal. O cumprimento dos mandados foi comandado pelo capitão Magno Jutz, subcomandante da PM Parintins. Foi encontrado aí o material que era requisitado. Eu não tenho como entrar em maiores detalhes no que diz respeito à documentação, porque nem sei se se trata de documentação ou não. Foram encontrados vários tipos de papéis, material de expediente. O prefeito Alexandre da Carbras não foi encontrado para falar sobre a decisão da Justiça. Os demais envolvidos também preferiram não falar. Uma comissão formada por técnicos do Ministério Público Estadual e da Procuradoria-Geral do município iniciaram hoje mesmo a análise dos documentos apreendidos. Daqui a pouco, chuva alaga ruas e causa deslizamentos e ainda faz aumentar os riscos de acidentes com animais peçonhentos. É já já.